E olha um veículo que foi roubado em Tapejara, foi recuperado pela Brigada Militar no interior de Paim Filho. Olha, durante a tarde da última segunda-feira, a Brigada Militar e a Polícia Civil encontraram um automóvel modelo GM Celta de cor vermelha abandonado nas proximidades do Parque de Rodeio, lá em Paim Filho, na situação de furto e roubo. Esse veículo havia sido furtado na parte da manhã no estacionamento de uma empresa lá na cidade de Tapejara. O veículo com placas de Maximiliano de Almeida foi preservado e foi periciado no local. A ocorrência foi registrada e os fatos estão sendo investigados pela Polícia Civil. Nenhum suspeito deste crime foi preso até o momento.